Beleza galera, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês Estou com esse reboque para consertar os B.O. que deu aí, os problemas que deu nele Não foi a gente que fez esse reboque, estou deixando bem claro Se liga no vídeo, estou aqui para mais um vídeo Quero mostrar só defeitos, por enquanto, o que aconteceu aqui nesse reboque Esse reboque é feito, eu acredito que para carregar pouco peso E aí tem aqui, eu acho que, eu não tenho muita noção do peso que tem aqui Mas provavelmente só essas baterias aqui, que são 8 baterias dessa aqui Tem duas de 200 amperes, que é uma bateria bem pesada Eu acredito que só aqui vai ter encostando em 500 kg Só essas baterias aqui, são 7 baterias E muito modo, que é um sonho isso aqui, muito modo, pesado também Uns alto-falante absurdos, ali atrás, que é um peso horrível A estrutura em si, vai dar uns 2.000 kg De 1.500 kg para frente, eu acredito que dá Esse sonho todo Viu galera, e aí, olha como é que foi feito aqui O cara construiu essa carretinha Acredito que para carregar uma moto ou duas Que tem até os negócios de amarrar aqui, talvez seja até para carregar moto E colocou o pé-fio bem fininho, os pé-fio, bem fininho Parede, rapaz, eu acredito que é a parede 16, parede 18 É muito fino aqui o pé-fiozinho, bem fininho E, aonde me deixou chateado foi os eixos Porque esse rebote entortou os eixos, olha Aqui, pode ver aqui Pegue um ângulo que dê para ver o eixo, torta Bem torto o eixo Mas o que me deixou chateado foi o cara ter pegado Oh, meu Deus do céu Ter soldado, pessoal, olha aqui Meteu a mola, a mola espiral Bem fininha essa mola, olha aqui meu dedo Olha para a mola Né? Sacanagem Mola bem fininha O cara pegou, meteu a mola aqui Colocou um pedacinho E soldou Tá vendo? Soldou aí Aí, como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que cortar essa peça aqui Bem dependioso, olha aí o proprietário do som chegou Tomara que ele não se zampa Aí, o que que acontece? Além disso, todo o parafuso O filho de Deus soldou as cabeças Todas Como é que eu te mancho um negócio desse? Todo o parafuso está soldado as cabeças Todos, 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 olha Lá onde esse filho de uma mãe trabalhou Não tinha duas polcas para ele travar, não Ou então ele não tem a ideia Pegou e soldou tudo Aqui do mesmo jeito Tudo soldado as cabeças A mola do mesmo jeito Vou ter que cortar a mola Ele fez o eixo para não tirar mais nunca Deve ter até botado um material bom para não empenar, né? Mas botou esse materialzinho E aí agora empenou E vou ter que cortar para poder desmanchar Outro erro grande aqui que ele fez A pessoa que fez o reboque Colocou uma barra de uma para 3,16 De uns 15 centímetros solto E no dia que esse reboque levar um acidentezinho de nada Um empurrão Essas bichas aqui vão se empenar E as rodas vão encostar na outra E aí, adeus O alinhador Olha o alinhador É um ferro de uma polegada Aqui, ó Ferro bem fininho Isso é um criminoso que fez esse reboque Perigoso E o som aqui é pesado Mas graças a Deus nunca aconteceu nada Só o eixo mesmo que Que acabou É, é, é Entortando Bem na mola E as molas como eu estava falando, ó Olha meu dedo bindinho Meu dedo marmiúdo que eu tenho, ó Tá vendo aí a gostura da molinha? Molinha para automóvel Molinha traseira do automóvel Bem fininha É um reboque trucado Mas é com essas molinhas É um reboque para carregar aí Trezentos quilos Trezentos e cinquenta quilos Quatrocentos No máximo aí Quinhentos quilos Um reboque desse Para levar tranquilo Viajar tranquilo E aí tem dois mil quilos em cima Né? É isso aí Comenta aí o que você acha Tchau Tchau